Ah, eu não aguento. Nossa, esse Rio de Janeiro, que calor! Tubarão virou sardinha, né, tio? Ah, sabe como é, né, meu sobrinho? Dentro daquela roupa. Ah, esse Rio de Janeiro, esse calor, uma hora... Eu não aguentei, desmaiei e caí. Aí virou quase aquele peixe. Ah... Tum! Opa, o que é isso aqui? Posso provar? Quer provar? Prova aí. Eu quero. Dá licença aqui. Opa. Lá no fundo, bem lá no fundo mesmo, tem um gostinho que lembra... Açaí. Ei! Já vendeu esse troço aí? Tá acabando seu tempo, hein? Meu dinheiro. Cotiuca, você fica muito sexy, sabia? Quando tá cobrando as pessoas, eu fico gamadão, cara. Ai, Cotiuca, tô falando, tô falando. Ô, Biloco, foi subir minha postila? Não, não vi não, porque eu estava trabalhando. E se fosse na minha loja, eu já tinha mandado embora. Eu falava na sua loja, será que não tem vaga lá pra mim? Eu tô completamente disponível. Olha, se tiver uma vaga, vai ser no meu setor de sex shop. É Fran Shopping. Entendeu? Os clientes da terceira idade são os que mais comem, não é não, Cotiuca? Tá bom. Eles pagam bem a peça. Qualquer coisa eu te pago. Tá bom, não. Então eu tô lá. É melhor que aquela roupa de tubarão, né? Ah, pode deixar. Cotiuca, tchau. Cotiuca, tchau. Porque aqui tá um calor insuportável. Agora, agora, agora. Não, não, não. É, gente. É um sapo, né, banhão e oco. É um sapo. Não, não adianta, não adianta. Cris, ainda bem que você veio e tem uma leva novinha de achai, fresquinha. Ih, cunhadão. Você não vai. É, cunhadão, agora é contigo. Eu não posso fazer nada agora. Tava contando contigo, cara. Mas não vai contar mais, não. Não vou. Bora. Ei, ei. Mãozinha. Vira. Anda, vira. Isso. Vamos. Vira a cabecinha. Vida de patrão é muito difícil, Luciana. Ai, não delira não, Américo. Vai vender logo isso. Já vi que a louça vai ficar pra mim, né? A minha coxila tava aqui. A minha roupa de tubarão. Eu deixei aqui o uniforme. Bioca, vendi tudo. Américo, a gente precisa conversar. Ó, tô limpo. Não fiz nada, não, Luciana. É, eu sei que você não fez. Fiquei fazendo tudo dentro de casa sozinha. Olha que dupla perfeita, Luciana. Você lava a louça e eu, aqui ó, garanto o leite das crianças. Ih, criança, pai. Tem criança aqui não, mané. Que vacilo é esse, coroa? Que carioquês paulistano é esse? Tô me adaptando agora. O carioquês vai ser meu novo estilo de vida, sacou? Descobri que os cariocas só usam chinelo. Inclusive, meu chinelo tava aqui. Sumiu? Ah, minha poxila também sumiu, filho. E a minha roupa de tubarão também sumiu. Ah, e apareceu. Eu posso saber o que você tá fazendo com a minha roupa, rapaz? Fala com ele direito, tá? Que o senhor é suspeito de ter sabotado o meu concurso. Eu? É, calma aí, Ponyonhoca. Ficamos em segundo lugar também. Nem foi tão ruim aqui. Ô, Cris, só tinham dois casais. A gente ficou em último. Ô, tio Cris, relaxa. Tu tá irado. Que irada tô eu, minha linda. Que gastei uma fortuna nessa roupa pra quê? Me fala. Pra nada. Olha só, pensa pelo lado positivo. Você não ganhou, mas levou um peixão. Aí, coi tchau com a tua família animada, hein, cara? Olha isso. É. Prefiro desanimado com dinheiro do que o pessoal animado. Tudo dura sem dinheiro. Aqui, ó. Meu Deus, Deus é maravilhoso. Olha. Parte do aluguel. Arrasou. Vou até arrumar minha mercadoria de amanhã mais feliz, mais animada. Ô, Americo, e a minha comitão? Vou fazer de outro jeito. Vou te contratar como meu funcionário. E cadê o meu salário? Vai ficar pro fim do mês. O que sobrou, eu vou dar entrada no ar-condicionado. Ai, jura, Biloco? E me ouça aí? Não chega perto do meu freezer. Hello, família! Olha só. Chegou a responsável por tudo, ó. Me enganou e roubou as coisas de vocês. Eu? E sabotou meu concurso. Gente, eu não fiz nada. Aliás, eu fiz. Eu fiz tudo que o Américo mandou. E não mandei você jogar nada fora da oralista. Américo, olha, eu escutei você falando pra minha tia jogar tudo fora. Américo, você tá com problema de memória? Posso te emprestar minha palavra cruzada. Eu tô preferindo esquecer. Ai, gente, olha, Américo, eu tenho uma notícia maravilhosa pra você. Uma notícia muito boa. Você vai amar. Então, eu tava olhando lá no meu depósito, né? Eu vi que tá faltando confete, banana, paçoca. Tá faltando granola, leite em pó, granulado, jujuba. Tudo isso tá faltando. Então, o que que eu pensei? Eu vou virar sócio do Achaí. 92% de lucro é meu. Já vi que vai ser tudo a mesma coisa. casa nova, problemas velhos e eu na... Américo!